Que por sinal, a volta do Cuca para o futebol paulista, o Cuca dirigiu. Tem os números do Cuca aí, Cascão? Então coloca o número do Cuca aí. Bota aí o Paulê. Vamos lá. Vamos lá. Ó o nome. Bom nome, o Cuca, com 59 anos, títulos como treinador. Dois campeonatos brasileiros, uma Libertadores, uma Copa do Brasil, quatro campeonatos mineiros, um campeonato carioca, uma Taça Rio, uma Copa da China e uma Supercopa da China. Contratado pelo Corinthians até fim de 2023. Falam nos bastidores, falam, vem para mim, nos bastidores que ele vai ter dificuldade para assumir. E isso é um problema do Duílio. Isso é um problema do Corinthians. Isso é um problema jurídico. Isso é um problema deles. Eu acho ele um baita treinador, Veloso. Boa tarde. Não, eu acho que essa parte não dá para questionar, né? Parte do Cuca como treinador, como uma pessoa que vai gerir o grupo. O Cuca é muito bom. O questionamento que se faz, o que o Cuca não teve até aqui, na carreira dele, é com relação ao que ele não respondeu na Suíça. Mas eu acho que é o momento do Cuca também se manifestar. Sabe por quê? Porque nesse momento a carreira do Cuca está uma encruzilhada. Ou o Cuca consegue assumir o Corinthians, se explica, dá uma satisfação, que ele foi realmente julgado à revelia. E qual é a participação dele nessa história toda, ou a carreira dele pode terminar nesse momento. Se o Cuca não conseguir assumir o Corinthians, quem é que vai contratar o Cuca depois? Então eu acho que o Cuca aqui evita falar sobre o assunto, porque é polêmico, é um tema difícil, e ele foi condenado. Se o Cuca não expor agora que ele está sendo cobrado, porque os outros clubes... Ninguém cobrou essa condição do Cuca. O Cuca trabalhou em todos os clubes que você falou aí, e ninguém questionou essa questão do Cuca. Nunca ninguém. Chegou o momento... De ele chegar hoje, Cuca. De ele falar sobre o assunto. Isso. Vai lá, fala hoje. Que por sinal ele deu uma entrevista para a Mariela Ruiz. Está aí a entrevista para todo mundo. Uma entrevista esclarecedora dele. Então, ele que seja responsável por isso. O Corinthians que seja. Não somos nós que temos que ser. A carreira dele está em xeque. Exatamente isso. A carreira dele está em xeque. É momento dele falar. E o Corinthians sabia disso. E só que isso foi. Em 87, 89, já em 2004, já prescreveu. E aí, cada um que tome conta da sua vida. E ele que tome conta da dele. Agora, a parte de como treinador, realmente, o Cuca sabe levar um grupo, sabe gerenciar, sabe tomar conta de uma situação num clube e que o Corinthians tem um elenco que não é fácil de trabalhar. É um baita treinador. É bom treinador. E tem jogadores de qualidade. O Corinthians tem um time que individualmente é bom. Precisa fazer isso funcionar. E o Cuca tem essa capacidade. Como que pode funcionar para você, na parte tática, que a gente... Eu e você, e o Souza, e o Fernandinho, que está aqui, que é o bom sagrado. Como pensar na parte tática, se é o Renato Augusto, como ele pode funcionar, que ele já enfrenta o Goiás. Que, por sinal, o Cuca foi extremamente bem no Goiás. E quem foi campeão do mundo, o São Paulo, em 2005, quem deixou o time para o Paulo Tuori, foi o Cuca, que trouxe André, Os caras do Goiás, Os caras do Goiás, Danilo. Todos eles. Danilo. Quem fez o time em 2005 e que transformou foi ele. O que ele fez no Fluminense foi o campeão do Atlético da Libertadores. Veloso. E Copa do Brasil. Você sabe que essa pergunta que você me faz sobre como o Corinthians jogar sem o Renato, dá para a gente pensar, e eu vi ontem, o que o Abel fez sem o Veiga. O Palmeiras está tendo a mesma dificuldade de ser um meia. E aí, o que ele fez ontem? Sem dois, né? Gustavo Scarpa também. Ontem, no primeiro tempo, ele tentou o John John, que até jogou bem, só que estava jogando aberto pela esquerda. Mas o Palmeiras não tem meia também. E o que ele fez ontem? Ele mudou para um 4-4-2 com dois jogadores de velocidade na frente e dois atacantes. E dois atacantes. É a melhor coisa do mundo é o 4-4-2 do Corinthians e dois atacantes. Acabou, irmão. O Abel viu a dificuldade de criar o Palmeiras com um meia que não estava funcionando como funciona o Veiga, é claro. E o Corinthians tem essa mesma dificuldade sem o Renato. O que ele fez no segundo tempo, ele mudou para um 4-4-2 com dois jogadores de beirada de velocidade e dois jogadores enfiados na área. E virou o jogo. Isso mesmo. Então, se o Corinthians não consegue achar uma forma de jogar sem o Renato... Joga 4-4-2, irmão. Bota um 4-4-2. Como está jogando hoje já o Roger Guedes e o Yuri na frente e dois jogadores de velocidade do lado. O problema é que o Corinthians está colocando o Juliano de um lado e estava colocando o Matheus do outro. Não tem a velocidade. Não tem velocidade. Aí não tem velocidade. Você já lutei com os dois laterais? Se eu lutei com o Fábio Santos. E se o Fábio teve um edema... Gente, edema... É só o edema. Tá? Edema... Eu já joguei com o tornozelo quebrado, irmão. Eu já joguei... Quando o Corinthians foi campeão da Supercopa e eu fiz o gol contra o Flamengo, eu quebrei a cravícula. Pega o gol aí, Cascão. Pega o gol que eu vou mostrar para esses caras que jogam a bola hoje. 1x0 contra o Flamengo, o gol é o meu. O único título da Supercopa é de Flamengo. Único título entre os dois. Eu fiz o gol. Eu fiz o gol. E eu quebrei a cravícula. Eu saio com a cravícula quebrada. Eu joguei o jogo todo com a cravícula quebrada. Um edema, irmão. Edema. Você tá de brincadeira, Souza. O que o Cuca tem que fazer? Qual a visão que você tem? O Cuca que foi vice-campeão da Libertadores contra o Palmeiras lá no Maracanã, que eu tava lá. Souza. Trabalhei com ele. Boa tarde. Tive a felicidade de trabalhar com o Cuca em 2004. Como treinador, esse assunto extra-campo eu não conhecia de verdade. Trabalhei com ele ali. Nunca fiquei sabendo desse assunto. Mas como treinador, é um cara que tem um currículo e um know-how. Um cara de uma personalidade muito forte. Um cara que sabe o que faz dentro das quatro linhas. E outra coisa, né? Se o Corinthians ficar refém do Renato Augusto, toda hora que acontece alguma coisa, Renato Augusto, Renato Augusto, Renato Augusto, um treinador que chegar e não conseguir montar um time sem um jogador... Tem competência pro treinador? Pelo amor de Deus. Olha, Abel Ferreira. Não tem Danilo, não tem Gustavo Scarpa, não tem Rony. E outra coisa, outra coisa, o Rony jogou a final já sabendo que ia operar o ombro, meu irmão. Você não tem que dar parabéns pro cara desse? Você não tem que bater palma? O que que foi? Não, ele é o braço que ele operou. Foi o braço ou foi o ombro? O braço, o antebraço. O antebraço? Meu irmão, isso aqui é o que, Fernandinho? Munheca? O punho. Você usou muito o punho na sua vida, Fernandinho? Inúmeras situações. Muita briga na rua e na escola? Pra empunhar o microfone, Fernandinho. Nem empunhava o microfone bem, Fernandinho. Empunhava o microfone. Muito, Fernandinho. Apanhei na... Aprendi a brigar apanhando. É lógico, eu só apanhava na escola. Aí depois, continuo apanhando na vida. Vamos lá, Souza, por que que o treinador não consegue fazer o tipo? Se o Abel Ferreira tirou o Hendrick durante quatro jogos, nem botou pra jogo, nem entrou. Jogou onze jogos. Ficou quatro sem entrar. O menino voltou, é artilheiro. Vai ser um fenômeno. Vai ser um fenômeno esse menino. Esse menino vai ser um dos maiores centravantes da história. Pra mim, ele vai ser muito melhor que o Haaland. Escuta o que eu tô falando pra vocês. Infelizmente, ele tá no parque errado. Poderia estar no parque São Jorge. Eu vejo hoje no Corinthians um treinador que chegar tem que... Não, já chegou. Não, tornar o Corinthians um futebol ofensivo. O Corinthians hoje é um time que joga de uma forma dentro de casa, fora de casa, de outra forma. Então, você tem que ter um futebol de imposição, que é o futebol do Abel, do Palmeiras hoje, que independente se tá jogando os principais jogadores, ontem contra o Serro, mesmo tomando gol, é um futebol que impõe futebol, futebol pra frente, tocando a bola. O Corinthians, a gente viu o jogo contra o Argentina e o Júnior, parecia que o Argentina e o Júnior tava jogando em casa. Qual foi o jogo que o Corinthians jogou bem? Legal mesmo. Palmeiras, contra o Palmeiras. Contra o Palmeiras. Dois a dois. E enfrentou de igual pra igual. os caras tem... Sabe quanto tempo os caras ficaram de férias no Corinthians? Quase três meses, velho. É, e eu vi o Abel ontem dizendo, reclamando, que não tem... Quem perguntou se o Lázaro teria tempo, que quem... Cara, foi o... É o campeonato que se teve mais tempo pra se trabalhar. Deixa eu só mostrar uma coisa aí. A torcida do Corinthians, ontem à noite, fez o manifesto contra o Kuk e contra a torcida. Coloca lá, Cascão, porque aqui a gente tem que mostrar tudo. Tá vendo? Tá aí, ó. Aqui não tem essa. A torcida foi lá ou uma pessoa foi lá. Porque ninguém sabe o que é o R-L-A. Que eu acho que é ali. Esse rapaz foi lá. Esse rapaz foi lá no portão do Corinthians. E ele escreveu tudo isso. E aí, essas... Essas imagens, tipo, cada um tem a sua, né? Na pichação ou nas coisas. Eu não entendo muito disso. Eu só sei que o pichador bom é aquele que desenha, aquele que faz essas coisas maravilhosas. É o grafiteiro, né? Que a palavra é grafiteiro. É o grafiteiro. Agora, quando você vai e escreve isso, você tem que mostrar o seu rosto, irmão. Mostrar quem você é. E tá lá, ó. E tá lá. E hoje... Vem pra mim aqui. E hoje que vai ter a sonora do Kuka, a apresentação dele. Ele tem que abrir pra todo mundo fazer a pergunta o que quiser. Ô Neto... Pode falar. Sabe por que surgiu esse conflito do Corinthians com o Kuka? Além dessa situação? Porque o Corinthians lançou uma campanha Respeita as Minas. Foi uma campanha defendendo as mulheres. É uma coisa legal, bacana, que teve repercussão, um posicionamento no Corinthians. E agora, com essa situação do Kuka, fica esse conflito. Quando lançou essa campanha e traz o Kuka que tem esse problema judicial que ele deve explicar hoje. Eu não tenho mais problema judicial. Então, já passou, mas aconteceu. Um fato que aconteceu. ele foi condenado em 89. Ele foi... Até 2004, ele não podia pisar lá. se prescreveu e já fazem 34 anos. É só ler o que a Marília Ruiz escreveu. E aí, se o Corinthians contratou, o Corinthians respeite a Mina, é o time da... Eles que têm que saber da importância disso. Então, aí o Corinthians vai ter que... A direção mostrar que realmente quem manda no time. A torcida mandou o manifesto, Fernando Lázaro foi embora. Pediram um outro treinador, trouxeram o Kuka. Se o Kuka não assumir, então a diretoria tem que ir embora. O Roberto de Andrade também caiu por causa do torcedor que pensou. O Rogério Senna, a direção... Não, o Roberto de Andrade. Também tem... O Roberto de Andrade caiu porque a torcida... Então a direção, o presidente tem que ir embora e entrega o cargo para alguém da torcida organizada tocar... Você está dizendo assim, ele como contratou o Kuka de não deixar ele... Não, não assumir e honrar o compromisso. Tem que... Aí entrega o cargo e alguém da torcida organizada, eles escolham quem e vai lá e assume, porque quem manda nessa situação... Da impressão da torcida... Não, não só do que o São Paulo fez isso agora com o Rogério, outro erro da direção. A torcida tem que entender o seguinte, ele quer ser presidente, respeita a regra do clube, se inscreve, compra um título, concorre a fazer parte do conselho e depois cumprir o prazo vai lá e se candidata a presidente. A regra é essa, se é certa ou não. Mas a regra... A regra não é clara, né? Mas a regra para você virar presidente é não dar para de fora para dentro querer mandar. Se a direção do Corinthians pipocar independente de qualquer posição, vai embora e entrega o cargo. Essa situação para mim está muito clara. Então vamos lá, do Cuca como treinador, Fernandinho, o que você acha dele? Qual que é a sua visão? Não me dou o direito de criticar o passado de ninguém, cara. Não me dou esse direito ou vou falar como treinador. Como treinador, ele é ótimo. Vai ajudar o Corinthians, vai acertar. Mas se fosse olhar os números que o Lázaro tinha, apesar da contestação, não eram ruins. Mas não queriam, não deu certo, estão com medo de se eliminar o da Libertadores, que existe uma possibilidade. Copa do Brasil. Acho que é muito mais da Copa do Brasil do que da Libertadores. Enfim, tomaram uma atitude radical. O que me incomoda é que quando colocaram o Fernando lá, ah, ele é o cara, achamos que ele tem que estar lá porque ele tem condição porque não tinha arrumado ninguém. E agora manda o cara embora. O Guarani é assim. Sabe que a Ponte Preta... Sim, é que nós estamos falando do Corinthians. Não, mas eu vou... Tudo bem, gente. A gente precisa falar só do Corinthians. A gente tem exemplos. Bons e exemplos ruins. Vamos lá. A Ponte Preta subiu. O que fizeram? Mandaram ele e os dois embora. Irmão, o Dorival Júlio ganhou a Copa do Brasil e o Libertadores. Mandaram ele embora. O Filipão, mandaram ele embora. O Renato Gaúcho foi mandado ele embora do Grêmio. saiu chorando e voltou para o Grêmio de novo. Se eu não tiver errado... Querendo mandar o Mano agora embora. A terceira ou a quarta vez. A Renata deu uma informação agora que o Atlético Mineiro quer o Mano se o Cudê ir embora. Então, não é empresa... O Abel Ferreira, não é empresa não. Não são os jornalistas, os comentaristas. Olha só, o Mano está empregado no Inter. O Cudê está empregado no Atlético. E os caras estão querendo já trocar. Posso dar o dado? Pode falar. O Abel Ferreira está dois anos e meio no Palmeiras. O Voivoda está dois anos no Fortaleza. O Abel ganhou oito títulos, onze finais. O Voivoda acho que ganhou um estadual, se eu não me engano, e o direito de duas libertadoras de Copa do Nordeste, talvez. Aí você pega o Santos, seis treinadores no mesmo período. O São Paulo, três treinadores no mesmo período. O Corinthians, três treinadores no mesmo período. Aí você pega... Sabe por que não mandaram embora o Cudê até agora? Porque tem que pagar 25 milhões de reais. O Voivoda, o Cascão está falando. Três cearenses e uma Copa do Nordeste, que é título pra caramba. Segurou, seguraram o cara dois anos. Isso. Aí você pega, para mandar o Cudê embora, tem que pagar 25 milhões de reais. O Vitor Pereira pagaram 15. Sabe quanto o Rogério Senna recebeu pra ser mandado embora? Dois salários, um milhão e seiscentos. Porque ele abriu mão da multa. Ele abriu mão da multa. É uma coisa... Não, não, te falar, é tão... Não, então, desculpa o Fernandinho, é tão legal por parte do Rogério Senna que ele pensou na instituição e ele não pegou o dinheiro da multa. É o que eu digo, é que eles dão uma multa cavalar pra um treinador estrangeiro e pro técnico brasileiro não dão. Isso é um absurdo, cara. Então eu vou te contar, vou perguntar pro Veloso, pra você, Sônia, pra você, Fernandinho, pra você que tá em casa. O Donival Júnior, ele foi pro Ceará, ele teve um problema muito sério de saúde e graças a Deus a nossa senhora parecida abençoou ele que eu amo o pica-pau. Ele é um cara extraordinário, um baita do treinador e vai dar certo no São Paulo, a gente vai falar já disso. Aí ele tá no Ceará, ficou um tempão desempregado, vai lá, faz um baita do começo. Na Americana, os seis jogos ele ganhou seis. Aí o Flamengo, aí o Flamengo veio. O Flamengo não veio atrás dele? O que que ele tinha que ter feito? Ou o procurador dele? Ou o agente dele? Vamos supor que alguma televisão venha me contratar aqui, o que é impossível, e eu não saio da Band até o final da minha carreira. Pode vir quem quer quiser, e não vai vir, porque eu não saio daqui. Vocês têm isso gravado aqui, eu não saio daqui. Eu vou cumprir meu contrato até 60 anos, e depois eu encerro. Aí, o seguinte, ele vai pro Flamengo. O que que ele tinha que ter feito? Meu irmão, eu quero dois anos de contrato, eu quero um milhão e meio de dólar pra ganhar a Copa do Brasil, mais um milhão e meio de dólares pra ganhar a Libertadores, e o meu contrato é renovado automaticamente se eu ganhar esses títulos. Não, ele vai até dezembro. Olha o Cuca, o Cuca vem, faz o contrato até dezembro de 2023. Meu irmão, então se o treinador brasileiro não tem perspectiva, se ele aceita o jogo, Fernandinho, o jogo, aí eu não tô aqui pra defender eles. Tá no contrato. Tá no contrato, irmão. Eu tenho multa na Band. Se eu quiser sair, eu tenho que pagar a multa. Eu tenho multa aqui. E aí, é pros dois lados. É pros dois lados. Aí, o que que acontece... Pode falar, o que que foi, Veloso? Nada. Você tem multa? Tem. Tchau. A minha também. Os dois lados. Tchau. A minha é uma mão aberta assim, ó. Isso não quer dizer que eu seja melhor que vocês e vocês... A minha é tchau. Não é isso, não tem nada a ver. É o contrato que você faz. É o que você aceita. É, pois é. Eu, por exemplo, quando comecei na Band aqui, eu não tinha nem contrato. É. Fernandinho sabe disso. Trabalhava pro... Você conquistou. Ô, meu cachê era 300 reais. 300 reais. Eu era o quinto comentarista aqui. O quinto. E muitas vezes foi humilhado por determinadas pessoas, chefes aqui. O hoje não. O hoje não, meu irmão. O Schneider, fala comigo. O Dennis, fala comigo. O senhor Johnny Sade, tem que falar... Meu irmão, essa é a parada. Agora eu tenho que respeitar a empresa. Então vamos lá. Treinador respeita clube? Respeita. Só uma palavrinha. Sim ou não? Várias situações, não. Na maioria, não. Não. O treinador respeita mais o clube do que o clube respeita o treinador. Isso. Verdade. O treinador às vezes ainda nega uma proposta. Verdade. Mantém o seu contrato. Alguns. Mas eles... Agora clube, não. Ele se merece. Perdeu três, tchau. Ele se merece porque ele sai do Palmeiras, vai para o São Paulo e volta para o Palmeiras. Ele sai do Flamengo, vai para o Fluminense e volta para o Vasco. É por isso que eu não critico quando o treinador troca de clube. Isso. Eu só critiquei o jogo. Porque o treinador foi mandado embora toda semana. O jogo é cruel. É covarde. É covarde. É muito covarde porque o Abel Ferreira, que criticou a empresa, você só está no Palmeiras. Você é tão ídolo do Palmeiras, mas tão ídolo, que você está ultrapassando o Ademir Naguia. Já ultrapassou o Marcos. Você já ultrapassou os ídolos. Isso no meu ponto de vista. Não sei do Veloso que é ídolo. É gigante hoje. Você é muito gigante. Agora, saia do Palmeiras, seja mandado embora do Palmeiras e vai dirigir o Vasco. Aí você não tem a mesma coisa que o Vasco. Você não ganha o título carioca. Você é mandado embora. Aqui é assim, meu irmão. E agora reclama de jogos. Nossa, como tem jogo aqui. Mas tem mesmo. Ou não é verdade, Veloso? É assim. Quer falar dele? Aqui a banda toca desse jeito. Eu só queria lembrar. Por favor. Quando você fala de respeito do treinador com o clube, e eu digo que eu não critico o treinador, porque aquele período que eu fui treinador pequenininho, mas eu fui de time pequeno também, quando eu cheguei no clube, o dirigente é tudo igual. Do time pequeno e do time grande. Aí eu cheguei e o dirigente falou para mim assim, você está sendo contratado, mas aqui é resultado. Se perder, você vai embora. Eu falei, beleza. Só que se eu ganhar, aparecer uma proposta, eu também posso ir embora então. Tem que ser igual para os dois lados. Por isso que não dá para criticar. Então vamos lá. Se manda embora. Quando vai mal, se o cara vai bem e quer ir embora, não pode reclamar. Eu vou dar um exemplo para vocês. Pode mostrar aqui a bola, que eu seguro a bola em qualquer lugar. Jogador de futebol, a gente não sabe nem bater escanteio. O Corinthians foi bater. O Fagner saiu, os caras não foram bater escanteio. Isso é comando, velho. Isso é comando, irmão. Isso é treinador, velho. Isso é treinador. Aí é o seguinte. Vamos lá. Se você pegar, por exemplo, o que acontece no futebol brasileiro hoje. Mas do São Paulo. Do São Paulo. Todo mundo já não sabia que ele ia cair? Já sabia. Mesmo não ter informação. Ele sabia. Cara, eu não tinha informação nenhuma. E o outro, se tivesse, daria. Meu irmão, qual o único nome que estava para subir o Corinthians sem ser o Cuca? Me fala um só. Tite. Mas o Tite queria. O Tite foi sondado pelo que caiu. Não, deixa eu te falar. Ô, Veloso, eu estou te falando para você. Pode acreditar. O Tite não foi sondado só pelo Corinthians. Ele não vai trabalhar em 2023. Acabou. Ele só vai trabalhar o ano que vem. E todo mundo queria o Tite no Corinthians. Eu queria o Tite no Corinthians, pô. Ele é o maior treinador da história do Corinthians. Mesmo me processando, está tudo certo. Não tem problema nenhum. Está na paz de Deus. Agora, quem é o outro nome? Me fala um só. Um. Se o Dorival não estivesse empregado, seria. Mas ele já tinha acertado com o São Paulo. Nossa. Horas antes. Horas antes. Então, pera um pouquinho. Bom, é muito simples de saber que era o Cuca o nome. Aí, como o Duílio tem esse entendimento. Ele acertou em relação ao Cuca, Veloso, para tomar conta do time? É, o Cuca, no mercado, é o nome, né? Um treinador vencedor. Um treinador que vem recentemente de trabalhos bons, com elencos difíceis também. O Cuca consegue levar bem. O Sozinho lembrou do Luxemburgo ontem. É, pô. Mas parece que lá não teve esse nome, não foi ventilado, não. Ele teve muito sucesso no Corinthians. Por isso que eu falei aqui ontem. Por isso que eu falei dele. Não, por isso que eu falei do Luxemburgo ontem. Foi um cara que teve uma passagem vitoriosa no Corinthians. Aí, eu não lembrava desse fato com relação ao Cuca. O Rogério Senna iria treinar o Corinthians? Não vai nunca. Ah, acho que agora não. É muito recente. Porque o Filipão não quer mais, né? Eu sempre gostei de quando o Filipão saía dos clubes. Eu sempre achei que ele tinha a cara do Corinthians. Ele tem, mesmo. O jeito marrento, esse jeito dele, essa coisa. Mas o vínculo com... É a mesma coisa ele treinar o Internacional. É, é. Difícil. Sabe, é difícil. Não é por ele. Mas não dá hoje, não. Hoje não dá. Vai acontecer isso. A imprensa vai massacrar ele. De todas as vezes que ele falou ou brincou sobre o Corinthians. O Luxemburgo, me desculpa. Ele não está mais preparado. Se ele quiser treinador, ser treinador do Corinthians, ele que se prepare de novo. Ele que vai treinar outros clubes. Porque ele não quis fazer isso. Então, para mim, o Luxemburgo é carta fora do baralho. Por enquanto, em qualquer time. Cai o Vasco. O nome do Luxemburgo é? Cai no Fluminense. O Luxemburgo não está mais nisso. Mas ele tem que voltar. Então, ele tem que falar. Eu quero ser treinador de novo. E eu vou trabalhar no Londrina. Vou trabalhar na Ponte Preta. O Dorival fez isso. O Dorival fez isso. Ele estava há muito tempo fora. Foi lá no Ceará, com todo respeito ao Ceará. Com todo respeito ao Ceará. Porque não é o grande centro. É lógico. O que ele fez? Foi lá no Ceará, fez um bom trabalho. Aí, ele voltou. Isso. Agora, o Luxemburgo não tem condições hoje de assumir o Corinthians assim. Nesse sentido. Tem uns gols do Corinthians aí, Cascão? Vai ter. Vamos lá, senhor. Então, com relação ao Cuca, eu acho que é um nome perfeito. É um cara de pulso firme. Já trabalhei com ele. Já trabalhei com o Cuca. Dividi o vestiário com o Cuca. É um cara de um pulso firme. O cara conhece futebol. Um cara... Linha dura. Olha, ambiente. Se não fizer... Se não seguir a linha dele, vai ter problema. Vai ter problema. Mas como o Corinthians precisa de um cara assim, né? Mais pulso firme, né? Que não vala só o ambiente, né? Porque se fala muito do ambiente. Pulso firme, cara. É o que o Abel Ferreira tem. Não dá... Ô, Fernandinho... Pulso firme, igual o Sinai tem aqui. O Sinai tem pulso firme. Mas será que faltava no Corinthians isso? Mas, ué, se o ambiente era ruim... Desculpa, Fernandinho, mas eu vou te fazer a pergunta. Se o ambiente era ruim com o Vitor Pereira e chegou onde chegou, se o ambiente é bom com o Fernando Lázaro, por que que... Por que que não ganha? Me explica. Perde. O Vitor Pereira é linha dura, é chato. Todos os jogadores falam que ele é linha dura. Eu falo que o Luxemburgo era linha dura. O Maurício era linha dura. Você entrevistou a maioria dos jogadores. Meu irmão, pra ser treinador, o cara tem que ser linha dura, irmão. O cara não pode ser amiguinho de jogador. O jogador não presta nesse sentido. O jogador não tem personalidade. O jogador não fala a verdade pro outro. Não faz isso. Se o jogador não for cobrado, acomoda. Tá acomodado, meu irmão. Ambiente bom é quando você ganha. Ambiente bom é onde você faz as coisas do certo. A linha reta. Esse é o ambiente bom. Porque é o seguinte, quando o Cuca, por exemplo, foi no Bem Amigos, alguém falou contra disso? Algum perguntou do caso? O apresentador perguntou? A comentarista perguntou? E eu pergunto pra ele aqui, se ele quiser. O problema é a campanha, né? Não, pera aí, Fernandinho. Fala, então, Fernandinho. Não, o problema é essa campanha. Não, não, eu tô falando de uma outra coisa, Fernandinho. Eu não tô falando disso. Mas, ó, qual a diferença? Não, por isso que tá dando esse choque. Se ele foi condenado, se ele tomou isso, se fez isso, a parada é igual pra todo mundo. Só que eu sei. Alguém perguntou? Alguém perguntou? Alguém foi lá junto perguntar? Meu irmão, você não merece fazer isso. Porque é fácil na internet, né? É fácil escrever. E não dá cara pra bater. Eu perguntaria pra ele. Você tá preparado pra ser chamado de estuprador, por exemplo, em campo de futebol? Você tá preparado ou não? Se você não tiver, não assume o Corinthians. Então, você tem que falar, meu irmão. Tem que ir pra cima. Tem que falar. Não pode. Tem que falar. Porque eu, eu, acho que o Corinthians contratou um baita treinador. Agora, tudo isso que tá acontecendo. Vamos lá, então. Aí, quem faz as coisas, as perguntas. Vocês perguntaram isso? Na hora que ele tava lá na Rede Globo, quando foi campeão da Libertadores? Mas, alguém perguntou? Você acha que tem chance do Cuca não assumir? Então, o Velocinho, eu fui fazer. Eu fui fazer o evento ontem, na Dutra Máquinas. Fiz lá e voltei pra casa. Cheguei em casa 8 horas. E aí, eu comecei a ver as coisas. Tudo. Aí, é o seguinte. E aí, assim, que eu sei alguma coisa? Eu não sei nada. Eu só sei que a apresentação é a 5. que ele já tá no Boletim Informativo Diário. Ah, já foi. Ele já tá no BID. E ele tá no BID desde ontem. E também é o do Olival Júlio. Pô, se eu tô no BID desde ontem. E eu faço o contrato com ele. O do Hílio. O Alessandro. O financeiro. O advogado do Corinthians. Se vocês fizeram. Aí, é o seguinte. Aí, na apresentação... Não, se ele tá no BID. Ele tá no BID, irmão. E se ele aceitou? E se ele aceitou o desafio? Ele sabia também. O que eu sabe? E a direção tem que estar junto com ele na apresentação. Desculpa, fala aí, Fernandinho. Do que eu tava falando. Não, a direção tem que estar presente. Da campanha do Repito das Minas. Pode falar, Fernandinho. É isso. É porque o Corinthians fez essa campanha. Eu te interrompo. Desculpa, Fernandinho. Não, imagina. Eu que te peço. O Corinthians fez essa campanha. Respeita as minas. Justa, correta, honesta e necessária. Mas tem que respeitar as minas lá também, cara. Mas eu tô dizendo. É esse confronto que tá dando em relação a essa situação do Cuca. Estão dizendo que o Corinthians não tá honrando uma campanha que lhe defendia. As pessoas que estão insatisfeitas. Mas o São Paulo não fazia essa campanha? Não, não. A Rede Globo não fazia. O Palmeiras não fazia. O Santos não fazia. Os clubes do país não faziam. Não faziam isso. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos esperar ele apresentar cinco horas. E aí, segunda-feira, a gente fala disso. Né? Vamos ver quem vai estar na coletiva se vai fazer pergunta pra ele. E ele vai responder. Porque tem que responder, irmão. Vai lá com a esposa. Vai com as filhas. Senta lá. E fala o que aconteceu. Ele já deu entrevista. Então, meu irmão. Eu vou esperar a entrevista dele. Eu vou esperar o que o Corinthians vai fazer. E aí, segundo... É isso.